Nós estamos aqui na Casa e Companhia. As pessoas já devem estar se perguntando por que nós viemos até a Casa e Companhia para falar desses assuntos com a Emily Schaeffer. Pois é, a Emily é uma campeã de vôlei que jogou o último ano a Superliga lá na França e hoje está visitando a família aqui. Ela é filha da nossa querida amiga Beth aqui da Casa e Companhia que orgulhosa nos apresenta a filha famosa, belíssima e que é um exemplo de perseverança e de conquista. Ela que aos 16 anos foi descoberta aqui em Novo Hamburgo, foi para a Suíça, ficou durante 4 anos na Suíça, depois foi para a França e hoje está conosco aqui para falar um pouquinho da sua vida, do esporte, do vôlei que é a sua paixão, contar um pouco para a gente e quem sabe incentivar outros jovens que gostem do esporte e que queiram também quem sabe galgar aí uma posição maravilhosa como que a Emily conquistou, não é? Então é um prazer tê-la conosco. Tudo bom? Tudo bem. É legal essa oportunidade que vocês estão dando, da gente poder estar passando uma mensagem como tu disse para essa galerinha jovem aí que curte o esporte. Querendo ou não, o esporte ele nos oferece muita coisa, tem vários sentidos de coisas boas que o esporte pode trazer para a vida da gente assim, eu só tenho coisas boas a falar aí nessa caminhada minha com o vôlei, né? Bem, quando foste descoberta e convidada a ir para a Europa aos 16 anos, tu já jogava vôlei há quanto tempo? Assim, aos 16 anos eu fui para São Paulo, né? Eu... Aqui no Rio Grande do Sul, infelizmente, não tem muito patrocínio, né? Então a chance que a gente tinha de um dia sair e brilhar era pegando a seleção gaúcha, né? Sendo convocada para a seleção gaúcha. A gente ficava em treinamentos lá no CPOR, em Porto Alegre, né? Durante as férias. Era muito sacrifício também, né? Porque a gente perdia verão, perdia final de semana. E aí com 16 anos eu saí daqui da ginástica e fui para São Paulo porque eu tive uma proposta depois de ter ido jogar um campeonato brasileiro, né? Pela seleção gaúcha. Mas peraí, então enquanto a galerinha aí curtia uma praia, namorava, ia para a balada, tu estava lá fazendo o esforço, ralando para conseguir obter aquilo que era teu sonho? É verdade, assim, eu tive que abrir mão de muita coisa assim da minha adolescência para seguir esse caminho. Mas eu sempre fiz porque eu amava, né? Sempre eu fui assim apaixonada por esporte, né? Sempre era meio molecona quando eu era pequena, assim. Então isso nunca foi um problema para mim. Os meus amigos, eles vinham, vai ter festinha lá. Não, eu vou jogar lá em Farroupilha, eu vou jogar lá em Bento Gonçalves. Eu sempre tinha que estar abrindo mão, assim, dessa parte. Verão, né? Sempre amava verão. Eu lembro que a gente ficava alojada a semana inteira. Era liberada, no final de semana a gente ia tentar aproveitar o que ainda restava da praia, né? Às vezes até a gente combinava de ir juntas para curtir, mas tudo está valendo a pena até hoje, assim, né? Eu não me arrependo, assim. Tudo foi válido até hoje. Bem, as coisas foram bem por aqui. Saí-se de Novo Hamburgo para Porto Alegre. Porto Alegre ralou aí bastante, aí foi para São Paulo. E aí, continua contando para nós como é que aconteceu essa mágica, assim, essa estrelinha, assim, que brilhou na tua vida. Então, daí eu fui para São Paulo com 16 anos de idade, novinha, nossa, né? Era aquela descoberta da independência, né? Até financeiramente tu recebe teu primeiro salarinho, assim, tu tem que dar valor. E eu lembro que a minha mãe me levou grávida para São Paulo ainda, né? Não sei se ela programou essa gravidez aí, porque bem no ano que eu saí, ela estava grávida, né? E aí, eu lembro que ela foi me levar barriguda, assim, inclusive o nome da minha irmãzinha foi dado pelas meninas lá no time, a gente tudo reunido. E, ai, para mim, para mim foi assim, foi, era, tudo era experiências novas. Cada dia que passava, assim, era uma coisa nova que eu estava aprendendo, assim. Cai muito do cavalo, assim, para entrar na linha, né? Porque a gente se empolga, né? É aquela coisa de adolescente, ó, imagina, 16 anos, né? Longe da família, longe da mãe. Nessa época eu vinha três, três vezes, a cada três meses eu vinha visitar a minha família. Hoje, estando na Europa, eu venho uma vez por ano, né? Então, cada vez foi ficando, assim, um pouquinho mais sacrificante a respeito da distância e do tempo, né? Assim, com a família e tal. Mas, ai, eu joguei um ano na cidade de Suzano. Eu era infanto ainda na época, jogava infanto, juvenil, adulto já. Nossa, não tinha tempo nem para respirar. São Paulo já era outra coisa. Comia vôlei, dormia vôlei, namorava com vôlei, não tinha tempo para nada, né? Mas, foi legal. Fui até convocada para a seleção de São Paulo, né? Porque daí eu poderia escolher, né? E passei também por uma seletiva da seleção brasileira. Fiquei entre as 21. Felizmente, não fui para o campeonato mundial, mas a experiência que eu obtive também. Acho que tudo, assim, Deus sabe que faz, assim. Todos os passinhos, tudo que eu fui dando, assim, foram somas para chegar onde eu cheguei hoje. Então, eu acho que eu tinha que passar, né? Por todas essas fases. Meu sonho, antigamente, era chegar até a seleção brasileira. Mas, hoje, estar na Europa, sabe? Vivendo num país de primeiro mundo, assim. Essas experiências também foram válidas, assim, na minha vida. Então, eu fiquei em Suzano. Passei por Suzano em São Paulo. Fiquei dois anos em Osasco, né? Que é uma das grandes equipes do Brasil. Fiz o juvenil lá. Trabalhei com o Paulo Coco, que é o atual assistente da seleção brasileira. Via as, né? As Virna, na época. Fernanda Venturini treinavam depois. Eu ficava lá, sabe? Então, era uma loucura, assim. Estar lá vivendo aquilo, sonhando. Tu vendo, né? Aquelas pessoas que tu via pela TV. Tu estava ali diariamente, sabe? A gente malhava. Elas chegavam para malhar depois da gente. A gente ficava lá observando e tal. E aí, depois, eu joguei um ano em Santos. Daí, eu tive uma paradinha, né? Nesse meio. Porque eu queria... Eu via que as minhas amigas estavam indo para a Europa. E eu queria sentir o gostinho de ir para a Europa também. Não sei. Eu sempre fui meio aventureira, né? Dava aquela ideia. Estralava o negócio. Eu queria ir. E aí, nesse meio tempo que eu estava esperando para ir para a Europa, eu não fechei contrato com nenhuma equipe no Brasil. E nesse meio tempo também, eu brinquei de ser modelo. Trabalhei... Trabalhei dez meses, assim. Do nada, assim. Eu estava esperando para ir para a Europa. E nesse meio tempo, me viram no shopping, me chamaram. E eu falei... Ah, eu não estou fazendo nada mesmo. Vou ver qual é que é desse negócio aí. Vou aproveitar, então, essa folguinha. Morei três anos lá na Paulista, até, fazendo isso. Eu gostei. Curti também. Deu para brincar um pouquinho. E... O teu coração não é esse. O teu coração é o vôlei. Exatamente. Daí, ficava as gurias lá. Ah, porque eu não vou comer isso. Não vou comer aquilo. Porque eu tenho que emagrecer. Eu... Não. Eu quero jogar vôlei. Se ficar me enchendo, meu sabe? Porque eu estou engordando, porque eu sempre tive o corpo mais barrudinho, né? Por causa do esporte. Eu nem ligava. Para mim, aquilo lá foi uma aventura e não passou disso. Foi legal enquanto durou. Mas o negócio era o vôlei mesmo. Sempre. Ah, e para aprender a andar de salto, né? Imagina uma atleta, né? Anos usando tênis. E daí, tu tem que, de uma hora para outra, usar um salto. Entrar numa passarela. Ficar fazendo coisa no cabelo. Teste. Não. Aquilo não era para mim. Era sempre o vôlei. Então, por ter persistido mais uma vez, né? Oportunidades apareceram. Mas eu... Aí esperei e tive uma proposta para ir para a Suíça, né? Que foi o primeiro lugar que eu desembarquei na Europa. Aí joguei três anos e meio, né? Quase quatro anos eu fiz na Suíça. Cheguei em janeiro lá. Dois de janeiro. Um frio. Nevando. Daí eu lembro que eles me esperaram com um casacão. Porque eles falaram brasileira. Não está acostumada com frio. Tive que explicar que eu sou do Sul. Não sei o quê. E eu lembro que eles me esperaram com um casacão, flores e chocolates. Suíça. Uau! Já te conquistaram. Sim, sim. E eu não sabia falar nada na época, né? Daí eu... Ah, tá. Merci, merci, né? Era a única coisa que eu sabia falar. Obrigado e tal. Daí tive que aprender a língua, né? Daí teve aquele choque cultural. Assim, ver... Isso também não foi um impedimento, assim, pra que tu fosses pra lá. A língua tu fosse aprendendo no tempo que estavas lá. Exatamente. Eles me deram um curso intensivo de francês, que eu fazia das oito ao meio-dia. E daí eu tinha que me puxar, porque eu não sabia nenhuma língua. Nada. Eu simplesmente fui. Daí eu achava assim, ah, é menos alguém que vai me receber. Vai falar no mínimo espanhol, né? Que nada. Tive que virar. Se eu contasse histórias aqui, a gente teria que gravar três programas. Muita história bacana pra contar. A gente sabe que a Emily tem, sim. Olha só, essa super loira aí, campeã de vôlei, modelo, né? Tem todo o perfil. Alta, magra. Além de, né? Seres guia, belos olhos aí, cor de mel, né? É uma garota maravilhosa. Maravilhosa. E, né? Que tem Deus no seu coração, como nós já podemos perceber aí na sua vida. Que faz toda a diferença, não é, Emily? Mas, olha, a gente vai fazendo um breve intervalinho. E voltamos daqui a pouco. Vamos continuar conversando aí com a Emily. Trazendo todas essas coisas que ela tem pra nos contar. Pra você que está do outro lado da telinha. Que tem um filho, uma filha, assim como a Beth, não é? Que foi lá, grávida, como ela disse. Levar a filha pra realizar seu sonho e conquistou. Ou você que já está nessa batalha aí. Temos aqui, não é? Uma vitoriosa, uma vencedora que traz esse testemunho pra você. Esse depoimento super bacana aí. De que basta ter um sonho, sim. Correr atrás dele e batalhar que a gente chega lá. Então, você continue conosco que já voltamos. O vierno.